Vai começar um filme que você adora Tô preparando a nossa pipoca E esse barulho de chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter aqui em casa Mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Você parece estar tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esses anos sem te ver É a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora cantando amém